Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir São tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol agirá sob o azul deste céu Nos mantém neste rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL